E o Brasil só vai prestar quando um dia aparecer quem cria uma lei pesada para o criminoso temer E assim salvava as pessoas que morrem sem merecer A dor maior que um pai sente é ver a filha estrupada depois de morta, queimada, três crimes que doem na gente Onde a lei é diferente de um país desenvolvido e se o crime não for punido com lei de castigo forte Vai ver a pena de morte ficar nas mãos dos bandidos Hoje um bandido qualquer ele além de assaltar quando resolve a matar, mata do jeito que quer E quando estrupa uma mulher ainda resolve matá-la E quando a justiça se cala a lei não protege a gente e o criminoso somente porque o corpo não fala Diz tanto instante um pai vê um filho se queimando em chama e a lei do Brasil não muda tanto que o povo reclama E quem solta não está sentindo as lágrimas que o pai derrama Quando o Inácio Catita vendia santo na feira Eu trouxe um rádio do sítio e trouxe também a besteira Toquei o rádio nos santos e começou a bagaceira Peguei o mole de porqueira e saí fazendo o despacho Santa ainda vendia cinco pelo preço muito baixo E os machos ninguém queria e eu andei até nem dia com a sacola de macho Cheguei no bar da cigana Cheguei no bar da cigana onde eu já era freguês Mandei botar uma cana e coloquei um piscinês O povo já conhecia, achava graça e dizia Tá ruim pra vender retrato E eu saí de praça em praça Trocando as fêmeas em cachaça e jogando os machos no mato Encontrei com outro bebo Que ele já vinha com medo Queria comprar São Jorge, mas eu vendi Foi São Pedro E era um bebo curioso e descobriu o segredo Foi quando ele perguntou Minha memória não foge E se isso daqui for São Jorge, o carro vai lá onde ficou? E eu respondi, trocou no caminhão o chevalé Tá procurando um chofé pra guiar o caminhão E anda com a chave na mão pra pegar outro mané Ali eu perdi a fé e joguei a caixa no chão Foi santo que só a gota rumando que só o cão Nunca esqueci esse dia E nem ouvi mais cantoria no meu radinho campeão E pra mudar de profissão Tudo quanto eu possuía Era uma porca mojada que muito pouco valia E eu sem querer vender ela Vendi a ninhada dela antes da porca da cria E combinei com a mulher pra gente negociar Agarrei cinco guiné e coloquei no caçoal Vendi dois, tomei de cana e os três troquei em banana E o cabra voltou o troco Eu fui e entreguei a ela E quem contou foi a mãe dela e achou o dinheiro Ficou revirando o troco Um olho fechado, outro aberto Cuchichando bem baixinho e eu chegando mais pra perto Não disse nada com ela Mas disse com a filha dela Isso aqui não vai dar certo E voltei pra vender gilum Pra arranjar uma grana Mas quando eu bebia um ia tomar outra cana Minha sogra achando ruim Que toda sogra é assim Só tá bem quando ameaça E o que vem na boca diz E o erro maior que eu fiz Foi ter entrado na raça E tudo que eu fiz foi sem graça Não nasci pra ser esperto Vender santo é muito ruim E trocar de iné não deu certo E vender gilum só presta Se a sogra não tiver perto E no mal que a cachaça faz Eu perdi tudo na vida Até da fé que a bebida é coisa do satanás E jurei pra Deus Nunca mais eu inventar de beber E já hoje eu posso dizer Que tô livre em qualquer canto Que a força do Espírito Santo Não deixa o diabo vencer E o caminho da salvação Começa pela igreja E não tem nada que seja De qualquer religião Quem tem um bom coração Não faz um outro sofrer E faz tudo pra defender Uma criança inocente Que o bem só faz bem a gente Se a gente não ofender Ei Leonardo Quer dizer que uma noite dessa Tu andando lá na rua Tu encontrasse um mendigo E fizesse uns versos Foi eu perdi o sono E tava faltando energia E eu encontrei um morador de rua Aí fiz um Umas cinco besteiras Aí eu disse assim Fui dormir Perdi o sono E saí sozinho pela rua Tava faltando energia Só tinha o crédito da lua Porque Deus é a luz divina Da minha vida e da tua Vi um morador de rua Vi um morador de rua E fiz pergunta O rapaz Ele disse Eu sou um triste Não sei quem é Os meus pais Não tem casa E passo fome Nem esperança Eu tenho mais E eu vi E eu vi que aquele rapaz Não tinha um mau coração Dei cinco reais pra ele Fazer uma refeição E ele agradeceu Dizendo Deus te dê a salvação E disse Eu não sou ladrão Eu sou mais um que aparece No meio daqueles mendigos Que a sociedade esquece E os direitos humanos Não chegam aonde merecem E eu disse assim Se eu pudesse Eu lhe dava uma casinha Se ela estivesse caindo Eu reformava todinha Pra não ver tua esperança Se esferdiçar como a minha Ele mostrou o que tinha E veio se abraçar comigo Sentiu que se eu pudesse Tirar a vez do perigo Que essa irmã Não risca fósforo Pra botar fogo em mendigo Mexendo lá Nos documentos meus E achei uma foto minha Porque eu tava com Eu tinha dezoito anos de idade Quando eu olhei pra foto Da diferença pra hoje Eu imaginei fazer um verso Dizendo A foto da mocidade Não parece mais comigo E com a diferença Eu digo que nem meu olhar Tenho vontade E depois da terceira idade Boniteza é coisa rara Com o tempo riscando na cara Não tem doutor que a gente É igual café com leite Se misturar nos separa Deus deu a inteligência Pra o homem entrar em cena Descobrir no meio Que a fatura que sobra Que a fatura que sobra em sua mesa Tá faltando pra pobre Que não tem Pense mais em Jesus E faça o bem Que a mudança da vida A morte faz E pra que servem os bens materiais Se a cova só cabe Mesma gente Que no mundo Nós somos diferentes Mas debaixo da terra Também plantei saudade Numa pequena panela Só de 15 em 15 dias É que eu botava água nela Pra ela não crescer demais E matar quem cuidava dela Saudade tem dois jeitos Uma nossa A outra não Uma se cria na terra E a outra é no coração A da terra não mata E a outra mata E mata Conforme a doutor da paixão Essa saudade do chão Tem folha, flor e raiz E essa saudade da gente Não deixa a gente feliz E pior é pra quem é mudo Que tem saudade e não diz A flor da saudade é branca Da cor da casca do ovo E esse nome de saudade Todo dia fica novo Que a seca mata da terra Mas não acaba do povo Gravou isso aí? Eu fiz um verso Destando a gota serena No mato eu vi Um preá correndo E um gato atrás Fica a gota Eu disse Parece até ser mentira Que eu vi um preá No mato Correr Na frente de um gato E entrar numa macambira E da donde O gato não tira Toda a caçada até vida E no meio daquela corrida Eu fiz a minha piada Que espinho não serve pra nada Mas ainda saiu Eita gota Espinho não serve pra nada Mas ainda salvou Isso é a corria da molecha, né? Não, não Agora saiu Salvou a vida do preá Foi Eu nasci sem saber Pra onde ia E na roleta da vida Eu fui jogando Ainda hoje A roleta tá rodando E não parou Na fortuna Que eu queria Pede tudo que tinha E não sabia Que esse tempo passava Tão veloz E tô na fila da morte E todos nós Só não sabe Quem é que vai primeiro Que esse tempo que passa Tão ligeiro É o mesmo Ficar lá Minha rocha Percei fazer uns versos Olha só tem os torrões Da casa mesmo Aí eu disse A casinha onde eu nasci E fiz meu primeiro alimento Hoje só resta os torrões Provando o meu nascimento E só quem visita É três coisas A chuva, o sol e o vento Naquele chão coerente Nasceu o jureme e cresceu Um gaias que entortou tanto Que enrolou nota e desceu Chega, parece ser letra Que a natureza escreveu A casinha onde eu nasci Dei os meus primeiros passos Na casa que eu nasci nela Dei os meus primeiros passos Quem sofreu pra fazer Ela me carregava nos braços Não tem mais mãe nem pai Que a casa depois que cai Vira passada e se encerra E cada torrão daqueles Tem lágrimas dos olhos deles Que misturou com a terra Não copiou isso aí não? Esse é esse da mulher Esse tem lá no DVD Eu acho que Foi aí quando vi caído O que o pai fez com o trabalho Até porque tinha sido O meu primeiro agasalho Foi ali onde eu nasci Onde eu chorei e sorri Meus pais choravam também Tantos sonhos desmoronados E tantos suor derramados Sem servir mais pra ninguém É veste de poeta Imagina O verdadeiro foi Minha mulher me pediu Pra eu fazer um jazigo E fiquei pensando comigo Que diabo foi que ela viu Nem eu nem ela dormiu Enquanto a mãe se unia Eu prometi que fazia Se fosse pra eu e ela Mas se botasse a mãe dela A catatumba caia É difícil eu ir na missa É difícil eu ir na missa Mas sou católico Aí peguei logo por aí Eu disse Eu não sei como é que eu resisto Sem nunca andar na igreja E bendito louvado seja O nome de Jesus Cristo Missa no raio Eu assisto Sou católico e acompanho E mesmo assim Sendo estranho Deus me dá água e comida Sou uma mulher perdida Mas não esquece Brasil, terra abençoada Onde a riqueza é horrível E tem muita gente Que vive sem comida E sem morada Dormindo em qualquer calçada Num sofrimento medonho Tem deles que tem um sonho Mas o poder lhe matrata E aqueles que ainda matam São defensores do demônio E o pouco que Deus me deu Pra mim foi suficiente Que olhei pra trás E vi gente muito pior do que eu Gente que adoeceu Ficou cedo e aleijado E foi bom eu ter reparado Pra não me queixar da sorte Que o meu futuro é a morte E daqui só leva o pecado Ô Leonardo Tem uns que você fez agora Ainda tá quentinho Sobre o inverno Fiz uns dois Foi três Uns estrofezinhos aqui Isso eu me lembro Na primeira trovoada O sapo dá um gemido A galinha cobre os pintos E o bode fica incluído E o sabiá só não canta Se tiver com dor de ouvido E é bonito o estampido Do rebombado trovão O cachorro sai na carreira Pensando que é foguetão Sai de casa em fevereiro E só vem depois de São João E quando chove no sertão Melhora o doce da cana Um sapo se monta no outro Entra no rio e se dama Fazendo amor na enchente E curtindo o fim de semana Quando eu olho pro céu Vejo uma luz E naquela não tem transformador Foi na terra que a vida começou E não tem outro poder Sem ser Jesus E os pecados que eu fiz É a minha cruz Sou matuto Mas Deus me deu um guia E por detrás De uma nuve d'água fria Deus despeja um milagre Qualquer hora E só deixou eu viver Até agora Que uma coisa de mim Ele queria Fala mais é Adabeta aí Quer dois é Dá 20 cento Você é dono da musa Você é mais do que eu Mas você apareceu O fraco Zé de Cazun A natureza ele usa Me deu essa permissão Seu verso é uma oração O seu parece uma reza Por isso é que Deus lhe preza E nós vamos Vai mais ele agora Não É mais você Uma coisa boa dessa É rapaz É mais você É mais você Meu poeta Leonardo Eu estou carregando a vida Nessa existência perdida Eu achei tesado pago Essas relíquias que eu guardo. Vem dentro do coração. Você é um poeta irmão. Você é irmão e honrado. Colega, muito obrigado. E lá vão dar esses pés aqui para dar. Olha, está vendo? Vão de novo. Filho. Você só quis fazer uma. É você agora. Não, é você. Cate ele aí. Cate ele aí. Não cai de zero. O gosto aqui é com você, não é? Não quer saber de zero aqui, não é? É você. Está de novo. Foi bonito. Foi bonito. Foi bem feito demais. Está até aqui que é para... Vai, vamos pai. Deixa de brincadeira. Está de novo. Começa aí. Não cai. Porque aí tem mais campo. Quem pobre igualmente é a mim. É mais feliz do que eu. A natureza lhe deu. Já estou perto do fim. E eu também estou assim. Siga a mesma direção. Vou logo pedir perdão. É claro. É perdoado. Isso é quadrão perguntado. Isso é responder quadrão. Eu sou condição de desacordão. porque ele não se dá uma rada no bando. É mais ele aí. Poxa, eu sei lá para o país. Pronto, vamos lá. Emenda os bigodes. Não, eu sei não. Está a ver, né? Um cachorro acorrentado. E o dono dentro doente. Não sei quem irá da frente. Para todos os dois desgraçados. É luzido. É afamado. É afamado. Um lado e o outro não. Não sei se é um campeão. Se for, mas está derrotado. Se for, está derrotado. Isso é quadrão perguntado. Isso é responder quadrão. É porque essa rima do final pode ser solta. Pode ser solta. Não precisa ser nada de... Pode ser qualquer uma. É, para fechar. Aí eles botam lá em cima. Pode deses lá e vai dez pés a cada vez. É, é. O bicho quer filmar e me botar na... Não, tu não quer fazer não, é? Eu não sei não. Pô, meu Deus. Eu quero é você. Por isso é que eu tenho vergonha ali. Acaba desse. Vamos glosar na goiana. Vem, vem. Começou agora. Vamos glosar na goiana. Hoje eu me acho feliz. Feito o canto de um concris. Você nasceu e ninguém se engana. Você aqui plantou cana? Nem plantei, nem planto não. Mas é boa a plantação. Mas eu estou desconfiado. Não. Se você não perguntar, você responde o quadrão. Que bom, primeiro. Graças a Deus que... Graças a Deus que terminou. Graças a Deus que terminou, velho. Graças a Deus que terminou, velho. Agora é teu é para eu perguntar, né? É. Não plantei em modo garapa. Mas devia ter plantado. Só para ele ter chupado. O talo, a cana e a rapa. Cana aqui não escapa. Difícil a situação. Uma terra seca do campo. Mas esse ano morreu. E o povo aqui não plantou. E lá vai da espéria do quadrão. Bom, agora é o ferraí. Pô, filho santo. Falta um tempo. Tu vai sair vir, já. Não, te faço por favor. Deixa um beijinho. Vamos. Vou mudar. Vou mudar. Começa o seu. Mas para cada um fazer só um é pouco. Vim visitar a morada. Chegou, só achou um rancho. Mas aqui eu fiquei ancho. E aqui eu não tenha nada. Encontrei um camarada. Você é o meu irmão. Com Leonardo Bastião. Hoje estou desesperado. Eu fiquei agraciado. E lá se rondar já padrão. Não. Pode ir. Pode transir. Agora. Pare. Não sei. Não sei. Não sei para que lado vai. Vai daqui a cinco. Quem quer fazer isso? É você. É você agora. Dando umas duas, três voltadas em cada um. Cinco poetas num canto. Aparece poesia. Já quase no fim do dia. A noite vem com seu manto. E quem sente derrama pranto. Que agoa uma plantação. E deitado molha o colchão. Ao lado da companheira. Isso foi a derradeira. E lá vai desesperada. Bom tudo. Que garoto. São fome.